Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje é um vídeo muito legal, gente. Eu estou aqui na cidade de Celebration. É uma cidadezinha que fica 10 minutos da Disney e, acreditem, foi projetada pela Disney. Legal! É uma cidadezinha muito fofa. Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Mas o mais importante, o foco desse vídeo, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês e contar para vocês o que aconteceu com a casa do Silvio Santos e também do Gugu Liberato, finado Gugu Liberato, que já morou aqui. O Gugu já morou aqui, já teve casa aqui. Eu vou mostrar para vocês qual foi a casa dele. Inclusive, gente, o Silvio Santos ainda mora nessa casa. Eu já fiz um vídeo, quatro anos atrás, indo na frente dessa casa com a Fábia Lopes e com mais algumas amigas. Estava a Cristina, a Poli. A gente foi na frente da casa dele, só que agora tem uma diferença. A casa mudou um pouquinho e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a casa do Silvio Santos. Vamos lá? Eu estou parada na rua dele e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da vizinhança dele também. Celebration, gente, é uma cidade queridinha, olha. Tem essas casas aqui, gente, que lembram muito casas de filme, ó. Com a garagem lá no fundo, tá vendo? Essas varandinhas, esse formato aqui, ó. Lembra até, sei lá, sabe casinha de brincar? Casinha de Barbie. E eu estou bem na rua aqui, gente, na rua do Silvio Santos. Já pensou? Eu estou aqui gravando e aparece o Silvio Santos aqui andando na calçada? Porque o pessoal que mora aqui na vizinhança fala que ele vai normalmente ao mercado. Tem uma igreja muito famosa, evangélica, aqui em Celebration, que chama Lagoinha. Me digam aqui nos comentários se vocês conhecem. Ó, gente, essa é a rua do Silvio Santos. Olha como as casas são lindas e delicadas. Ó, galera, aqui em Celebration é uma cidade onde as casas não são baratas. Essas casas são muito caras. São até mais caras do que outras casas que são consideradas mansões aqui. É, em Orlando, tipo em Windermere, por exemplo, as casas são bem maiores, com piscina, com quintal grande, com fundo para o lago. Mas, às vezes, são mais baratas do que essas casas aqui, ó. Olha que linda essa aqui. Linda, né? Eu amei! Aí, gente, chegamos. A casa do Silvio Santos é essa aqui, ó. Está vendo, galera? É essa casa aqui. Eu vou parar em frente e vou falar para vocês, ó. Essa casa linda aqui, ó. Linda, linda. O que mudou da última vez que eu vim aqui para agora, gente? Ele colocou cerquinhas aqui. Sabe por quê? Porque sempre vinha muito seguidor, muito fã, né? Pessoas que amam ele. Vinham aqui, iam ali, ó. No caso, ali na porta. Tocavam a campainha, batiam na porta, espiavam pelo vidro da janela. E como ele já está idoso, né, gente? Ele já está mais debilitado. Ele quer sossego, ele quer tranquilidade, ele quer paz. Estou velho. O que aconteceu? Eu não sei. Ele pediu permissão para a cidade, porque aqui tudo você tem que pedir permissão. Até você plantar uma árvore aqui, nessa cidade de celebration, você tem que pedir autorização. Oh, minha Maria. E aí, autorizaram ele a pôr essa cerquinha. Essa cerquinha não é nem contra ladrão, nem nada. Ela só é mesmo para evitar que as pessoas vão lá, né? Atrapalhar o descanso do nosso querido Silvio Santos, gente. Então, está aí, ó. Está vendo? A última vez que eu vim aqui, faz uns três anos, eu passei aqui em frente. Até a Fábia Lopes estava comigo. Vou deixar o vídeo aqui no final, gente. Ou então, vocês digitam na lupinha aí. Assim, ó. É, Ana Landin, casa do Silvio Santos. Vai aparecer. A gente já tinha vindo aqui uma vez olhar e não tinha essa cerquinha. E agora tem, ó. O vizinho dele não tem cerquinha, não. Ó, está vendo? Aqui em Celebration, né? Como a maioria das casas aqui dos Estados Unidos, não tem muro. Mas tem essa cerquinha, assim, ó. Só para evitar do cachorrinho sair. Ou de entrar, né? Pets de outras pessoas. Apesar que aqui, gente, ó. Não tem animalzinhos pela rua solto, né? Olha que bonita essa casa aqui, ó. Vizinho do Silvio Santos. Agora, gente, olha. Enquanto vocês veem aí imagens de Celebration, gente. Celebration tem lagos. Tem clube de golfe. Tem ótimos restaurantes, ótimas escolas. Um dos melhores hospitais da região fica aqui em Celebration também. É uma cidade muito linda. E a casa do Silvio Santos, gente, fica apenas cinco minutos da casa que já foi do Gugu Liberato. O Gugu Liberato, gente, ele já morou aqui em Celebration por muitos e muitos anos. Aí, depois, ele vendeu a casa daqui e foi morar em Windermere. No momento que aconteceu o acidente, que infelizmente ele veio a falecer, ele já não mais morava aqui em Celebration. E outra coisa, gente, que eu quero contar pra vocês. Tem vários outros famosos que moram aqui em Celebration. Porque essa cidade é linda, né? E encantadora, como vocês estão vendo aí nas imagens. Enquanto eu dirijo cinco minutos da casa do Silvio Santos até a casa que foi do Gugu, eu vou falando pra vocês que um desejo meu que eu tinha antigo era comprar uma casa aqui em Celebration. Eu sempre falava pro Paulo, ai, quando a gente for comprar casa, eu quero morar em Celebration. Só que aí o tempo foi passando e essa vontade foi ficando pra trás. Olha, gente, como eu falei pra vocês que aqui tem clube de golfe, ó. Eu tô passando em frente de um. Tá vendo o pessoal jogando golfe lá no fundo, ó? Tá vendo? Acabei de mostrar aí pra vocês na imagem bonita aí de cima, né? Mas eu tô passando aqui, ó, num parque lindo. E esse é o caminho da casa do Silvio Santos até o Gugu. Nossa, que legal. Então, aí por que que eu desisti de ter uma casa em Celebration? Por vários motivos. Já é conta mesmo, papagó? Um deles, gente, é porque as casas aqui são muito caras, não tanto pra comprar como as taxas anuais, sabe? Muito, muito caras, muito caras. E também o Paulo, ele não gosta do estilo das casas daqui. Ele fala, ai, essas casas parecem casas antigas. Ai, eu quero morar numa casa mais moderna, mais nova. E realmente as casas aqui são mais antigas, muitas delas são reformadas. É um estilo mais antigo mesmo. Então eu acabei desistindo e passou a vontade e acabei comprando lá em Winter Garden, onde eu moro, que fica 30 minutos daqui. Olha aí, galera, já estamos na rua onde o Gugu Liberato morou. Olha isso, cada casa linda, gente. Fala sério. São muito lindas. São muito, muito lindas, gente. Coloca nos comentários. Você gosta desse estilo de casa assim, mais retrô, mais antiga? Você moraria aqui num bairro como esse, bem tranquilo? Dizem também que as regras aqui são bem rígidas, bem rígidas. Entre a vizinhança, sabe? Eu tenho amigos que moram aqui, inclusive o Eder Santos, que eu vou mostrar a casa dele já, já. Depois da casa do Gugu, tem pessoas que falam que aqui, como é mais rígido pra se morar, tem gente que não gosta de morar aqui. Porque, tipo, pra qualquer coisinha que você for fazer na casa, qualquer mudança, tem que ter uma reunião com os vizinhos. Os vizinhos têm que concordar. Dizem que é um pouco mais rigoroso. Então, tem quem goste e tem quem não goste, né, gente? Dessas regras todas. Olha aí, que lindo. É lindo demais, gente. Olha. Coloca nos comentários. Você moraria numa cidade, assim, cheia de regrinhas? Ou você preferia morar num lugar mais tranquilo? Aliás, tranquilo é que é, né? Mas eu tô querendo dizer sobre você ter os vizinhos palpitando. Tipo assim, ah, eu vou construir uma piscina aqui no meu quitão, mas a vizinhança tem que aprovar aquela piscina. Porque, né, quem tem piscina, geralmente tem mais barulho na casa. Grito de criança pulando na piscina, música alta. Então, aqui em Celebration é assim. Tudo que vai acontecer, precisa ter aquela reunião de condomínio. Chocado. Chocado. Olha aí, pessoal. A casa que o Gugu Liberato morou e que era dele é essa casa linda aqui, ó. Bem de esquina, tá vendo, ó? Bem de esquina. Linda a casa. Linda, maravilhosa. Olha que casa mais linda, gente. Olha isso. Linda. É essa casa ali, gente. E agora, só pra vocês verem, o meu amigo Eder Santos. Ele tem um canal no YouTube que chama Os Felas. Eles gravam entrevistas com pessoas que moram aqui, tanto recém-chegados. Opa, no fone connected. Tem alguma coisa gritando aqui, esse carro não é o meu. Eu tô com o carro da Poli, do Leandro, porque eles estão usando o meu carro. A gente trocou essa semana por causa da mudança deles, que eles estão se mudando. E o meu amigo Eder Santos, gente, mora do ladinho da casa que foi do Gugu Liberato. Inclusive, o Eder Santos, gente, como eu tava falando, ele faz entrevista com recém-chegados aqui, ou com pessoas que moram aqui há muitos anos e tiveram muito sucesso. Ele tem um podcast maravilhoso, Os Felas. E o Eder Santos contou pra mim, olha só. Ali é a casa, vou passar de novo pra vocês verem. Aqui é a casa que foi do Gugu Liberato. Tá vendo? Essa casa aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa casa. E o Eder Santos mora aqui, gente. Vizinho na esquina. Mas antes de eu mostrar a casa que o Eder Santos mora, meu amigo, um abraço, Eder Santos. Eu vou contar o que ele contou pra mim, gente. Já faz alguns anos que o Gugu Liberato vendeu essa casa e se mudou. Aí, eu até parei o carro, porque, ó, a casa do Gugu Liberato é ali. E eu só vou virar a esquina e a casa do Eder Santos é aqui. Então, eles eram vizinhos. Por serem vizinhos, os filhos do Eder Santos brincavam aqui na rua com os filhos do Gugu Liberato. Vocês acreditam? O Eder falou que eles não eram amigos, os adultos, assim, não se conheciam. Mas as crianças, por estudarem na mesma escola, na mesma região, eles brincavam juntos e eram amigos. Vocês viram que legal? Então, agora, ó, lembrando, a casa do Gugu Liberato é ali. Eu vou simplesmente andar aqui um pouquinho, ó. Parei aqui no stop. Aí, virei a esquina, já é a casa do Eder Santos. Ou seja, meu amigo Eder Santos era vizinho do finado Gugu Liberato. Legal, né? E olha que legal que são as casas aqui, ó. Olha que lindas! Lindas demais. Gente, coloca nos comentários. Você moraria aqui em Celebration? Não. Ó, a casa do Eder Santos é essa aqui, ó. Quer ver? Só amanhã, só amanhã. É essa aqui, gente. Olha aqui. Vizinho da casa que já foi do Gugu Liberato. Muito linda a casa dele. Eu ainda não vim aqui tomar um café, mas ele falou que assim que ele voltar de viagem, a gente vai marcar um cafezinho. E essa é a casa do Eder Santos, gente. Olha que vizinhança legal que ele tem. Gente, vamos lá seguir o canal dele. Se você tem curiosidade de saber como que é morar aqui nos Estados Unidos, ele conta tudo lá. Ele entrevista várias pessoas que moram aqui e que tem muito sucesso aqui. Olha essa que linda! Ai, gente. É uma mais linda que a outra. Fala sério. Fala sério. Então é isso, galerinha. Então, agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários se vocês querem que eu mostre mais casas dos famosos que moram aqui na nossa região. É assim de famoso morando por aqui, gente. Tem famoso do futebol, da luta, da televisão, cantores. Tem famosos internacionais também. Então, pede aqui quem que você quer que eu vá na casa, que eu vou procurar. Vou descobrir onde eles moram e vou lá mostrar a frente da casa. Com todo o respeito, gente. Não vou tocar a campainha, não vou contar qualquer endereço. Porque, né, não quero ser aquela pessoa que sai aí, né, incomodando quem tá em casa descansando tranquilo. Eu vou mostrar só assim a frente da casa, a região, a cidade pra vocês, tá bom? Coloca nos comentários qual a casa de qual famoso que você quer ver que eu vou atrás pra vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!